Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje um duelo de titãs, cara. Nós vamos colocar aqui o Copilot da Microsoft, o ChatGPT e também o nosso bot. Nós estamos desenvolvendo um bot para responder dúvidas aí sobre hardware, tá? É um bot que é alimentado aí com pensamentos libertários, com pensamentos anticomunistas e sendo um especialista em hardware. Será qual desses bots aqui vão ter aqui as melhores respostas para vocês? Vamos tirar uma ideia, vamos pedir aqui algumas perguntinhas para eles, vamos ver qual deles que vai ter o desempenho mais agradável, tá? Acho que vai ser um embate aqui bem interessante. Esse bot está sendo desenvolvido aí pelo Alan, o nosso programador, está sendo alimentado aqui com as nossas lives, com os meus pensamentos malucos, né? E também aí já nós vamos colocar todo o nosso banco de dados aí. Quando a gente for desenvolvendo o nosso banco de dados, fazendo os testes, nós já vamos alimentando ele para ele ter informações também mais atualizadas, tá? Porque o bot tem um limite ali, tem uma data onde ele não... Depois daquela data ele não conhece mais coisas, mas nós vamos macetear ele, nós vamos adicionar informações ali. Será que o nosso bot vai ter chance contra o chat GPT ou contra o Co-Pirate? Bora trocar uma ideia, bora ver isso aí, mas antes um anúncio aí da GVG Mall. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara. A maneira mais inteligente e fácil e barata para vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site para vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos para eu fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar a fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVGOM, por patrocinar este vídeo. Bom, vamos começar aqui então, tá? Eu acho que eu vou pegar o chat GPT por primeiro, tá? Vamos pegar ele aqui, vamos fazer uma pergunta para ele, né? Eu vou pedir essa mesma pergunta para as três inteligências artificiais aqui. Sabendo o salto de desempenho de uma RTX 4000 que deu em cima de uma RTX 3000, você conseguiria estimar qual seria o possível ganho de desempenho de uma RTX 5000 em cima das 4000 atuais? Se é possível, criar uma tabela com os possíveis dados. Bora ver o que o chat GPT vai responder para a gente aqui, cara, tá? Bora ver o que o chat GPT vai responder, tá? Já vamos fazer o seguinte, eu acho que eu já vou pegar aqui o Co-Pilot e já vou colar essa pergunta aqui no Co-Pilot também. Vamos esperar o Co-Pilot responder. E lá no nosso Discord, nós temos aqui uma sala chamada Bot Papo, né? Antes ela era chamada Bate Papo. A gente botou Bot Papo. Ai, ai, cara, vamos ver aqui, ó. Vamos chamar aqui, arroba Papa Hardware, tá? Vamos colocar aqui, tu tem que... Para usar o nosso bot, tá, galera? Para usar o nosso bot, você entra aqui, dá um arroba, escreve Papa Hardware, escreve o robo... Pega o robozinho, não pega eu, tá? Eu é o meu Discord pessoal. Tem que pegar o robozinho e aí colar aqui. O Alan tá falando ali que ele tá com problema na internet, talvez fique estável. Vamos ver se ele vai aqui responder a parada toda, tá? Vamos pegar aqui o que o Co-Pilot respondeu para a gente, tá? Estimativas de desempenho da série 5.000 em comparação a 4.000 ainda são especulativas, né? Ele tá falando aqui, né? A série 4.000 trouxe melhorias significativas em cima da 3.000 com ganho de desempenho variado. Tá pegando ali, né? Tá, variando entre 20% a 30% em muitos casos. Se a série 5.000 seguir essa tendência semelhante, podemos esperar um aumento na faixa de 20% a 30% ou até um pouco mais, né? Até mais. Dependendo das inovações tecnológicas e otimizações da arquitetura. Um resumo bem interessante aqui mesmo. E aí eles colocaram aqui o desempenho da 4.000 e a estimativa do desempenho da 5.000, né? Bem genérico, né? Bem, ah, de 20% a 30%. Ele criou uma tabelinha ali só para dizer que criou, porque os dados não são tão relevantes assim. Ele linka aqui um canal de YouTube que fez o grande salto das placas 5.000 aqui. Obviamente tudo especulações, porque ninguém tem esses resultados. Ninguém sabe ainda informações ainda oficiais, tá? Beleza, bem interessante, tá? Bem interessante aqui. O legal é que ele bota, ele linka aqui diversos vídeos, ele linka algumas coisas que vazaram na internet. Isso aqui que eu acho a parada mais legal do Co-Pilot, né? Ele não apenas te dá as informações, ele linka aqui também de onde que ele tirou essas informações para montar essa resposta aqui para vocês, tá? Vamos ver agora aqui o chat GPT, vamos ver o que o chat GPT respondeu. O ganho de desempenho entre gerações de placas de vídeo, como da série 4.000, para possível 5.000, envolve diversos fatores. Blá, 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 mudança de 5 nanômetros para 3 nanômetros, aquela brincadeira toda. Ó, o chat GPT já está estimando, da 4.000 para 5.000, um ganho de 20% a 40%, tá? Então ele já está estimando o ganho de 20% a 40%, ele está sendo mais, ele está jogando mais para o lado da NVIDIA aqui, né, cara? Eu acho que o ganho vai chegar até 50% em Ray Tracing e DLSS. Em rasterização deve ficar de 20% a 25%. Isso é o que eu acho hoje, tá? Então vamos ver no futuro quem que vai acertar mais, né, se vai ser as inteligências artificiais ou a minha estimativa aqui tirada também da maquininha de fazer PUM aqui em tempo real, né? Então ele dá estimativa, ele dá toda uma explicação, uma explicação completa aqui também, super legal, super tranquilo aqui a resposta do chat GPT, tá? Vamos ver aqui, vamos ver aqui o nosso bot, tá? O nosso bot lá no Discord, ó, vamos ver. Aqui ele me responde, ó, estimativas de performance são sempre um tiro no escuro, exceto se você tiver acesso à bola de cristal da NVIDIA. Mas vamos lá, farei uma projeção bem otimista e totalmente especulativa, já que usar suposições para prever o futuro é uma coisa mais inteligente que a EA pode fazer, certo? Olha só, então ele está dando aqui, ele está pegando da RTX 4.000 para 5.000, ele está dando uma estimativa de 30% a 50%, uma estimativa otimista. É a estimativa que eu tenho, eu acho que em rasterização vai ser cerca de 25% pelo menos e em DLSS até 50%, DLSS barra Ray Tracing, tá? Então eu vejo que vai ser isso, tá? Então eu acho que o bot aqui, ele está sendo alimentado mesmo, parece que ele está lendo a minha mente mesmo, né? Agora use essa tabela e sonha com isso até a NVIDIA lançar as justificações reais. Boa sorte, né? Então o bot, ele sempre lança umas piadinhas, ele sempre lança algumas coisas ali, esse o nosso bot, tá? Deixa eu ver qual que é a próxima pergunta, deixa eu ver qual que é a próxima pergunta, tá? Eu separei aqui uma pergunta que eu acho que ela é bem, né? Eu acho que é bem interessante, né? Aqui nós temos o... voltando aqui às estimativas, a gente tem aqui o Tom's Hardware, o Hardware Hierarchy, né? A hierarquia de hardware, né? Onde eles colocam aqui a 3090 Ti, que era a melhor placa da série passada da 3.000 e a melhor placa atual da série 4.000, né? Dá um pouco mais de 30% aqui no desempenho bruto em Full HD, né? E aqui dá mais do que isso em 4K aqui e tudo mais, né? Então, as inteligências artificiais acertaram, foram bem precisas, eu acho que ali, e estão bem legais nesse aspecto, tá? Vamos pegar aqui o chat EPT, vamos perguntar para o chat EPT uma pergunta aqui, assim ó... Um SSD com velocidades ultra rápidas, como 7.000 megabits ali de escrita e leitura em jogos, ajuda muito? Vamos ver o que ele vai me responder aqui. Vamos pegar, vamos perguntar isso para o Co-Pilot também, e vamos perguntar isso lá para o nosso bot, tá? Deixa eu pegar aqui o nosso bot, tá? Vamos marcar ele aqui, vamos fazer a mesma pergunta para ele. Ó, o KBendish até botou, dá 3.000 para 4.000, foi entre 15% e 25%, mas o KBendish está participando aqui, né? Sem saber ele está participando desse vídeo, né? Vamos perguntar aqui para todos eles, vamos ver o que cada uma dessas inteligências artificiais está respondendo. Vamos ver aqui se alguma delas vai trazer aqui alguma resposta interessante sobre isso que a gente está falando, né? Vamos ver aqui, o Co-Pilot já terminou, o chat EPT está escrevendo. Olha só, vamos ver o que ele botou aqui, ó. Vamos ver o Co-Pilot primeiro aqui da Microsoft, tá? Um SSD com velocidade de leitura de 7.000 pode trazer benefícios significativos em jogos, mas o impacto pode variar dependendo do jogo e do sistema. Aqui estão alguns pontos a se considerar. Tempo de carregamento. Jogos com grandes mundos abertos ou muitos assets, como texturas e modelos 3D, podem carregar mais rapidamente, reduzindo o tempo de espera entre telas de carregamento. Cara, a gente já fez vídeos sobre isso, né? A gente sabe que esse tempo de carregamento entre um SSD tipo de 3.000 para um de 6.000, de 7.000, um SSD fraco, né? Um SSD com 1.000, 2.000 ali, ele vai ficar muito próximo a um SSD de 3.000, 4.000, 5.000, 7.000. Isso em tempo de carregamento em jogos, né? Então, aqui a gente nota que ele está dando uma resposta mais genérica, não está resolvendo muito o nosso problema, mas ok, está dando uma resposta ali genericão, né? O streaming, né? Os jogos que carregam dados continuamente enquanto você joga, como texturas de alta resolução ou novos ambientes, podem se beneficiar de um SSD mais rápido, resultando em menos pop-ins em uma experiência suave. Isso aqui também não é tanta diferença, falando aqui, comparando SSDs com SSDs, né? Porque você sabe que muitos jogos hoje já não estão mais nem rodando direito em HDs normais, por causa disso. Ele precisa buscar informação, ele não sabe onde é que está a informação, demora para entregar a informação, daqui a pouco, pum, pipoca uma flor, pipoca alguma informação para ti, né? Então, isso aqui também está certo, mas, novamente, entre um SSD fraco e um SSD top de linha, a diferença não é significativa para validar a compra, né? A instalação e atualização, instalar jogos e aplicativos pode ter um ganho significativo, não, tá? Isso aqui também não é... Cara, falando aqui, eu acho que ele está comparando um HD contra um SSD, aí isso aqui seria verdade, né? Eu já fiz vídeo aqui no canal, já mostrei para vocês. A instalação de um arquivo, mesmo que grande, em um SSD simples e um SSD top de linha, não é tão grande, não, tá? São pouquíssimos segundos, não vai validar a compra de um SSD high-end top de linha, né? E desempenho geral do sistema, alguns dos jogos em um SSD rápido melhoram o desempenho geral do sistema, tornando o computador mais ágil e responsivo. O Copilot aqui, vou ser bem franco para vocês, me deu respostas aqui mais genéricas, né? No entanto, é importante notar que além do SSD, outros componentes, como CPU, GPU, RAM também, desempenham papéis cruciais, tá? Ok, me parece que o Copilot, ele buscou, assim, as respostas politicamente corretas, ou parece que ele está botando aqui respostas mais simples, né? Bora ver aqui agora o chat IPT, se ele deu alguma resposta diferente. Bom, o chat IPT está aqui, né? Carregamento de jogos, né? O tempo de load, né? Jogos modernos com mundo aberto e grandes quantidades de assets, para se beneficiar de SSDs rápidos, especialmente ao carregar dados no início, durante as transições diárias. Deu uma resposta bem parecida com o Copilot aqui, né? Ele está dando aqui o... Legal, ó. Jogos como Cyberpunk, Red Dead, Final Fantasy XV, carregam texturas em ambientes muito mais rapidamente o SSD ultra rápido do que num HD ou um SSD lento, né? Esse SSD lento, ele está provavelmente pegando aqueles SSDs de 400 MB, que eram os primeiros SSDs lá atrás, né? Ok, mas já deu uma... O chat IPT aqui deu uma resposta bem mais interessante do que o Copilot da Microsoft, né? A redução de tempo de carregamento pode ser significativa, especialmente em títulos otimizados para SSDs NVMe, como os da geração do PlayStation e Xbox. Aqui ele está certo, né? Não deu nenhum exemplo, mas está certo, tá? Aqui ele vai falar dos streaming de texturas, que a gente sabe que de um SSD mais simples para um SSD top de linha não é tanta diferença. Pets e instalações aqui também... Parece que eles estão pegando do mesmo lugar, né? Do mesmo lugar. Vamos ver agora aqui, ó. Onde o SSD não tem um grande impacto de desempenho. Taxa de quadros, aqui ó, ele está certo, né? O SSD hoje, ele é importante, mas um SSD normal, normal, de 2, 3 mil de escrita para 7 mil ou mais de escrita e leitura, não vai mudar os frames, né? Aqui ele está certinho. Latência nos jogos, comparações de SSDs lentos. Ó, para muitos jogos a diferença é entre... Ó, vamos ver. É um SSD de 7... Eu não tinha visto as respostas, tá? Eu estou lendo aqui ao mesmo tempo com vocês, né? 1,77 mil de escrita e 1,73 mil pode não ser perceptível em termos de gameplay. Isso ocorre porque a maioria dos jogos não consegue saturar totalmente a largura de banda de escrita. Olha, cara, ele falou perfeito isso aqui. Isso aqui, o chat PT mata o pau. Nesse comentário aqui, eu acho que ele foi perfeito nessa brincadeira aqui, tá? Então, ele está falando, ele está falando exatamente o que a gente já sabe, né? Muitos de vocês já sabem, eu já sei, já comentei em vários vídeos, já fiz testes disso e tudo mais, né? Porém, jogos projetados para SSDs rápidos, especialmente aqueles otimizados para novas APIs, como o Direct Storage no Windows. Qual o jogo que tem Direct Storage do Windows ou o chat PT? Só aquele four spoken, né? Que, meu Deus do céu, né, cara? Mas que nem os testes não deram diferença, né? Podem aproveitar essas velocidades. Beleza. Isso aqui é real? É real, mas ainda não existe, né? Não tem nada tangível ainda, né? Infelizmente, né? Resumo. Vantagem, redução do tempo de carregamento, do streaming, papapá. Impacto limitado, pouca, onde uma diferença é em frames ou latência online, né? Ok. Eu gostei muito mais da resposta do chat PT. Eu acho que o chat PT aqui deu uma surra no co-pilot, né? Vamos dar uma olhada no nosso bot lá no Discord agora. Olha só. O nosso... Onde é que está a nossa pergunta? Tem mais pessoas... Tem mais pessoas perguntando, né? Tem mais pessoas perguntando. Olha só. O nosso bot, cara, o nosso bot nesse momento, ele está... A gente colocou para ele fazer entregas bem limitadas em relação ao tamanho de texto. Estúpido, me faça um texto de cinco páginas. Ele não faz, tá? Porque isso é um bot pago. Isso é pago, tá? Tá sendo pago. Né? E vamos botar aqui, então. Eu pedi sobre a velocidade do SSD de 7000. Será que ajuda em jogos? Ele fala... Claro, pode esperar até... Ó. Claro, porque esperar é para os fracos. SSDs rápidos diminuem o tempo de carregamento em jogos consideravelmente. No entanto, uma vez que o jogo está carregado, não faz muita diferença de desempenho. Então, se você odeia telas de loading, vá em frente. Caso contrário, pague mais se gosta de tecnologia top só para se gabar. Aqui ele botou o meu sarcasmo, mas não entregou dados. Botou o meu sarcasmo, mas não entregou dados. O que é relativamente aceitável. Eu vou dar aqui o ponto para o chat EPT que deu uma resposta muito mais completa e tal. Mas, com certeza, se a gente marcar, se a gente pegar e fazer ali... Botar para ele fazer respostas maiores, com certeza. Ele vai dar uma resposta um pouco mais interessante do que isso. Mas, ok. Eu acho que o bot está no caminho certo aqui de realmente entregar essas informações. O Alate perguntou... Monte uma tabela Markdown com informações de ganho de performance entre as últimas 5 gerações de GPUs da NVIDIA. Então, ele botou aqui desde a RTX 1000... É a que eu estou usando a camiseta agora. Eu estou com uma camiseta de 2016. Eu ganhei essa camiseta lá nos Estados Unidos. Quando eu fui no lançamento da RTX 1080. Na RTX 1080, não era RTX ainda. E aqui ele formou uma tabelinha. 70%, 35%, 50%, 40% e tudo mais. Então, ele criou uma tabelinha aqui e o Alan está solicitando aqui outras informações. Nessa aqui, cara, eu vou ter que dar a vitória ali para o chat GPT. Eu acho que ele teve uma informação realmente muito mais precisa. Até porque o nosso bot está em treinamento também. Vamos fazer uma outra pergunta aqui agora. Vamos fazer uma outra pergunta aqui agora. Eu fiz aqui... Você saberia me explicar qual seria a diferença entre custo-benefício e custo por frame em um PC Gamer? Vamos ver. Essa pergunta eu já fiz em outro momento, tá? Essa pergunta aqui eu já fiz em outro momento, mas eu vou perguntar aqui novamente. Vamos perguntar aqui também para o chat GPT. E nós vamos perguntar lá para o nosso bot lá no Discord, tá? Vale lembrar que esse bot, galera, vocês que não são membros pagos do canal e tudo mais, vocês podem usar cinco vezes por dia. Cinco perguntas por dia sobre hardware, tá? E quem é membro do canal pode utilizar aí de maneira infinita, né? Não tem limite, tá? Vamos fazer essa pergunta para ele também. Vamos ver aqui qual deles vai fazer primeiro aqui. Vamos ver aqui essa pergunta aqui. Eu acho que é uma pergunta bem interessante de ser feita porque muita gente no mundo real hoje ainda não sabe a diferença de custo-benefício e custo por frame. Talvez eu até tire a minha cabeça aqui do lado, né? Talvez eu até tire a minha cabeça aqui do lado. Eu deveria ter feito isso antes, né? Por que você não fez isso antes, André? Mas eu estou lendo as respostas também, não tem problema, tá? Vamos ver o que ele vai responder aqui, ó. Claro, vamos entender. Ele botou aqui. Claro, vamos entender a diferença entre custo-benefício e custo por frame. Vamos ver, né? Muitos de vocês já sabem isso, né? Mas muita gente ainda fala que o melhor custo-benefício é o Xeon. O melhor custo-benefício é essa placa barata. O barato nem sempre tem um custo-benefício interessante, né? Até porque tu não sabe qual é a necessidade da pessoa, né? A minha necessidade é jogar 4K60. Um PC custo-benefício para mim vai ser um PC que tenha um balanceamento legal entre processador e placa de vídeo que rode 4K60. Pronto, entendeu? Então nem sempre o mais barato vai ser o melhor custo-benefício para aquela pessoa. E o custo por frame é outra coisa completamente diferente, né? Mas vamos ver aqui se eles vão... Quais os bots aqui que vão ter um desempenho legal. Custo-benefício. Custo-benefício é uma análise considerando o valor total investido no PC Gamer em relação ao desempenho geral que ele oferece. Esse conceito busca encontrar um equilíbrio entre preço, pago e a qualidade de performance obtida. Um PC com um bom custo-benefício oferece um desempenho satisfatório com a maioria dos jogos se exigir um investimento muito alto. Perfeito. Um exemplo. Um PC com o processor Ryzen 5 e uma 3060 pode ser considerado um bom custo-benefício se ele rodar a maioria dos jogos modernos e alta qualidade com preços... Show de bola. E o custo por frame? Custo por frame é uma métrica... Eu gosto de usar bastante o custo por frame porque no Brasil, que eu lembre, a nossa empresa foi a primeira empresa a começar a fazer o custo por frame, né? E a gente começou a fazer custo por frame diferentes, assim, também em outras resoluções e tudo mais. Mas acho que foi uma coisa bem legal, que hoje é meio que padrão também em toda a indústria, né? Custo por frame é uma métrica mais específica que calcula o custo de cada frame por segundo que o PC é capaz de renderizar em um jogo. Essa análise é útil para gamers que buscam maximizar a eficiência do seu investimento em termos de desempenho gráfico. Show de bola. E aqui ele botou aqui, ó. Divida o custo total do seu computador, né? Pelo número de frames que ele consegue manter em um jogo específico. Por exemplo, um PC que custa 5 mil roda um jogo a 100 frames. O custo por frame é 50 reais por frame. Show de bola. Lindo e maravilhoso. Acho que a explicação aqui do Call Pilot realmente está muito boa, né? Então ele botou, exemplo, um PC com uma RTX 4090, custa 10 mil, e roda jogos a 200 frames, o custo por frame seria 50. Comparando o PC mais barato, que roda com o mesmo jogo a 100 frames por 5 mil, ambos teriam o mesmo custo por frame. Mas o PC mais caro oferece uma experiência de jogo mais fluida. Eu não vou dizer que oferece mais fluida aqui. Eu acho que nem precisava essa última frase, entendeu? Eu acho que poderia acabar aqui, ó. Ambos teriam o mesmo custo por frame, né? Mas tudo bem, ele quis dar um adicionalzinho aqui. E não vejo problema, acho que a explicação que o Call Pilot aqui da Microsoft fez realmente é muito boa. Comparações, né? Custo-benefício focado no equilíbrio geral entre preço e desempenho e custo por frame focado na eficiência do investimento em termos de FPS. Olha que maravilha, galera. Isso aqui realmente é muito bom. Nem sei onde é que eu cliquei aqui para ver. Cara, eu achei sensacional aqui essa explicação. Ficou realmente muito boa, tá? E vamos ver agora aqui o chat IPT como que ele fez aqui a explicação, tá? Olha só, vamos ver. Nossa, o chat IPT aqui pegou pesado, né? Sim, as expressões custo-benefício e custo por frame são comumente usadas ao avaliar PCs gamers, mas têm significados diferentes e são aplicadas de maneiras distintas. Vamos analisar cada uma delas, olha só. Vamos ver aqui então, né? O custo-benefício é uma avaliação mais geral e subjetiva que considera o valor total que você obtém em relação ao preço pago por um determinado hardware ou PC, né? Ou PC. Aqui o objetivo é equilibrar o investimento com o desempenho e outras vantagens, como a longevidade, eficiência energética, compatibilidade e futura, né? Foco, equilíbrio entre preço e vantagens, componentes considerados, CPU, GPU, RAM e SSD, etc. Nós fazemos aqui as nossas análises de custo por frame entre processador, placa-mãe, memória e a placa de vídeo, né? Dividida pela média de frames, né? Avaliação, aqui ele está dando normalmente quem busca um bom custo-benefício, quer o melhor do seu dinheiro, pode comprar em termos de performance, qualidade e durabilidade. Isso pode incluir diversos fatores. Desempenho bruto, eficiência energética, qualidade... Eficiência energética eu acho que nem tanto a gente busca, né? Qualidade de construção de componentes, facilidade de upgrade dos futuros, suporte a novas tecnologias como o DLSS, Ray Tracing e PC 5.0, né? Ok, show de bola. E ele dá um exemplo aqui, ó. Um exemplo, pensando em custo-benefício, um PC com uma 40 a 60i. E um Ryzen 7600X, um Ryzen 7600. No Brasil, essa configuração não seria tão equilibrada, né? Seria melhor botar um Ryzen 5 e 600 ou algo do tipo, mas eu acho que foi uma boa tentativa aqui do chat EPT aqui, né? Pode oferecer uma boa performance, né? E aqui ele bota custo por frame, né? O custo por frame é uma métrica mais objetiva, que está diretamente relacionada ao desempenho dos jogos, especialmente ao custo que você paga por cada frame gerado, FPS. Para calcular, você divide o preço da GPU ou do sistema pelo número médio de frames, por segundo que ele consegue entregar em um jogo ou conjunto de jogos, né? Interessante isso, ó. E aqui ele está colocando, né? O foco é o preço por desempenho. Componentes considerados GPU, está mais para GPU e CPU, pois são os maiores responsáveis pelo desempenho em jogos. Perfeito. Não acho incorreto. No Brasil, a gente geralmente coloca outros fatores, né? Placa-mãe, alguma outra coisa ali, mas é mais para dar um caldo a mais, mas entre CPU e GPU já está maravilhoso, né? Avaliação, usada para determinar quão eficiente é a máquina em termos de FPS por real investido, né? Se uma GPU custa R$4.000 e gera a média de 100 frames, ela vai custar R$40 por frame, né? Então aqui ele fez até uma fórmula, legal que ele fez essa fórmula aqui, né? O custo por frame igual o custo do PC ou GPU dividido aqui pela média de frames, né? E aqui ele dá alguns exemplos para a gente estar dando certinho, né? E legal, olha só que interessante, ele criou até uma tabelinha para a gente, cara, diferenças principais. Acho que aqui, vamos ver aqui. Enfoque, valor geral do produto em termos do preço, eficiência do desempenho bruto, todo o sistema periféricos, principalmente CPU e GPU. Cara, ele deu uma tabelinha aqui bem interessante, né? Quando usar cada métrica, né? Custo-benefício, é útil para quem busca um PC equilibrado, onde jogos são apenas uma parte do uso, né? Ou para quem quer longevidade e versatilidade. Custo por frame é ideal para quem quer maximizar a performance em jogos, focando em obter o maior número de frames possível com o menor preço. Cara, perfeito. Eu acho que tanto o Co-Palette quanto o ChatGPT deram respostas bem interessantes. Eu acho que ficou muito legal. Talvez o ChatGPT, por ter criado uma tabelinha aqui melhor, ele teve um desempenho mais interessante, tá? E aqui ele está botando, se você está focando exclusivamente no desempenho em jogos, a métrica de custo por frame é mais direta para comparação. Se você estiver buscando uma máquina versátil e durável, com boa performance, em jogos a análise de custo, o x-benefício é mais abrangente. Cara, gostei bastante. Gostei bastante. Achei que essas respostas aqui estão realmente muito interessantes, tanto no Co-Palette quanto aqui do ChatGPT, tá? Vamos ver o que o nosso bot, né? O que o nosso bot respondeu aqui no nosso Discord, tá? Ele respondeu, claro! Eu botei, você saberia me explicar qual a diferença entre custo-benefício e custo por frame de um PC Gamer? Ele botou, claro, gene da lâmpada. Custo-benefício é a relação entre o que você paga e o que recebe, em termos de desempenho e qualidade. Já o custo por frame é uma métrica que divide o preço atual do PC pelo número de frames por segundo que ele pode produzir em determinados jogos. Basicamente, vai te dizer o quanto você está pagando por cada frame que não trava. Então, se quer maximizar a sua grana, preste atenção nos dois. Bem resumido, bem resumido. Resumiu aqui bem. Mas certamente o ChatGPT aqui deu uma resposta extremamente complexa. O nosso bot, novamente, ele é limitado à quantidade de texto que ele vai colocar. Até porque a gente precisa limitar ali os nossos custos com cartão de crédito internacional. Mas só para mostrar para vocês que o nosso bot está em treinamento. Nosso bot está em treinamento dentro da sala bot-papo. E, cara, realmente, se vocês tiverem dúvidas sobre hardware, eu vejo que no futuro próximo eu vou ganhar cada vez menos dinheiro durante as minhas lives. Eu faço lives aqui falando sobre hardware, eu faço lives falando sobre... Tirando dúvidas da galera e tal. E, cara, ferramentas como essa aqui vão me prejudicar. Com certeza vão me prejudicar os meus ganhos no futuro. Mas eu, particularmente, não tenho medo não apenas de mostrar as ferramentas para vocês. Eu quero que vocês mostrem as ferramentas para vocês. Eu quero que vocês pesquisem as coisas. Tentem ser autodidata. Tentem aprender sobre certas coisas. E venham nas minhas lives parar de fazer perguntas idiotas. Parar de fazer perguntas idiotas e, daqui a pouco, fazer perguntas um pouco mais interessantes. Porque, assim, eu trabalho um pouco melhor. Vocês tiram dúvidas mais qualificadas, né? Acho que todo mundo ganha com isso. Vocês vendo esse tipo de informação, tanto no Copalit, tanto no chat IPT, ou no nosso bot lá, no nosso Discord, tá? E, ah, André, fiquei com dúvida disso. E ficou com alguma dúvida adicional? Aí, beleza. Aí vem na live e manda 5 para mim, manda 10 para mim. A gente tira as dúvidas ali online. Vale lembrar também que o nosso bot vai ter, provavelmente, lá no nosso site, vai ter uma telinha do nosso bot lá. Vai ter algumas coisas bem legais. Claro, a gente vai ter que colocar ali algumas informações extras nele. Porque eu quero, sim, que ele se compare às respostas aqui do chat IPT. Eu quero que ele brigue com isso aqui, tá? Mas, cara, eu acho que lá no Discord está bem legal a brincadeira que está rolando aqui, galera. A brincadeira que está rolando aqui, a quantidade de informação que a galera está colocando aqui, a quantidade de dúvidas que o bot está respondendo todos os dias, cara, é absurdo. É absurdo, né? Ele responde, ó, o cara, ó, quero um PC para jogar jogos LoL e CS2, deve ser capaz de atingir 144 quadros em 4K, papapá. E aí ele coloca as configurações de NVIDIA e a configuração de MD. Cara, bem legal, sabe? Ele tem criado builds aqui, esse bot no futuro, ele vai pegar as builds mais montadas no nosso site novo, vai indicar elas já com os links das lojas, onde comprar, onde não comprar e tudo mais, sabe? Vai ser bem legal, a gente com certeza vai treinar esse bot para pegar respostas aqui que sejam interessantes, pegar feedback da galera. Pessoal, monta o PC de, ó, o que acha disso? 3 e 400 por um PC a config tal, né? Aí ele responde, ó, tá ligado, não está tão ruim para os padrões brasileiros do preço inflacionado. O bot, ele sempre está brincando, ele sempre está dando umas piadinhas ali no meio, sabe? Mas, cara, tem coisas legais acontecendo aqui, tanto no CallPilot quanto no ChatPT. Eu estou bem feliz, cara, em ver que tem mais pessoas utilizando esse tipo de ferramenta. E, cara, eu não tenho medo, tá? Eu não tenho medo de que essas ferramentas vão tirar o meu emprego ou alguma coisa assim no futuro, tá ligado? Eu não tenho medo disso, eu acho que todas essas ferramentas, elas têm muito a agregar. Se você não utiliza o ChatPT, se você não utiliza o CallPilot, eu sugiro que você, a próxima busca que você for fazer no Google, em vez de fazer no Google, faça no ChatPT, faça no CallPilot e veja os resultados. Porque, às vezes, você vai poder se surpreender, seja uma dúvida sobre qualquer coisa, cara. O que é o agregado M2? Você poderia explicar o que é o agregado M2? Que tal a gente fazer algumas perguntas sobre economia para os bots, achar qual deles que é o mais comunista ou o menos comunista de todos? Deixem as perguntas para a gente fazer para essas inteligências artificiais nos próximos vídeos aqui embaixo e a gente pode criar um vídeo. A gente pode até fazer uma live fazendo essas perguntas aqui ao vivo e vendo qual deles é o mais socialista. Eu lembro do ChatPT, nós fizemos aqui uma live stream fazendo várias perguntas sobre economia para ele. E o ChatPT era bem socialista, era bem comunista, né? Mas, vamos lá, deixa as perguntas aqui embaixo que dá para a gente poder fazer para essas inteligências artificiais, tá? O nosso bot lá no Discord é limitado a hardware, tá? Apesar de ele fazer piadinhas anti-comunismo, anti-socialismo e pró-libertarianismo, mas ele é focado em hardware, tá? A gente não deixou ele falar abertamente certas coisas aí porque daí a gente ia conseguir daqui a pouco um problema para o nosso lado, tá? Galera, gostaram do vídeo? Por favor, deixem um like, deixem um comentário que é extremamente importante e deixem perguntas aqui para a gente perguntar aqui. Deixem perguntas para a gente perguntar para os bots responder as perguntas. Olha, o meu português está cada vez melhor, né? Um grande abraço a todos, eu vou indo nessa, valeu e tchau, tchau.